Sejam bem-vindos no canal, que estes sonhos acrescentem a sua fé. Inspire você a estar preparado para a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento, pois Jesus está voltando em breve. Por favor, subscreva no canal, comente se você acredita que Jesus está voltando em breve e compartilhe o vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. E sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo. Pai do Senhor Jesus para todo mundo. Eu venho relatar, contar mais um sonho que o Senhor me deu. Alguns podem me dizer assim, Evandro está muito sonhador, mas o que eu posso fazer? O Senhor me dá sonhos, né? Ações que a gente sabe que vêm da gente mesmo, e a gente sabe que eles são da gente, porque eles são sempre meio confusos. Mas os sonhos que vêm do Senhor hoje são tão organizados, são tão bem feitinhos, sonhos, né? É como se a gente gravasse aquelas cenas. Então, eu não tenho dúvidas dos sonhos que vêm do Senhor. O Senhor está me dando sonhos, e mais sonhos, e mais sonhos, mostrando que está muito próximo de Jesus vir buscar a sua igreja. Muito próximo mesmo. Então, este meu sonho de hoje foi assim. Era por volta de quatro e pouca da manhã, e eu estava sonhando. Eu estava andando num lugar pedregulhoso. Muitas pedras, muitas pedras. Um lugar, assim, arenoso, pedregulhoso, sabe? Seco. Tipo um deserto, lugar desértico. E eu andava por ali, andava por cima daquelas pedras, e pulava de uma para a outra, eu andava. Era meio difícil caminhar por aquelas pedras, né? Mas eu ia andando, eu ia caminhando por aquelas pedras. E até que do meu lado começava a subir, assim, uma espécie de um morro, né? E eu ia caminhando do lado dele, por cima daquelas pedras todas. Lugar muito seco, muito arenoso. E aí, por fim, eu não sei se a palavra arenoso está certa, mas é um lugar seco, né? Com muitas pedras mesmo. Pedregulhoso. E pedras muito grandes. Então, até que, de repente, eu dava... O morro estava do meu lado, e ia aparecer um outro na minha frente. Então, eu não tinha mais para onde ir. Acabava ali a minha caminhada. Mas quando eu chegava no pé desse morro, que estava na minha frente, tinha dois anciãos me esperando ali. Como se eu estivesse me esperando. Tinha dois anciãos ali. Um homem e uma mulher. A mulher estava atrás dele, meio que do lado, mas atrás. E o homem na minha frente. Então, este homem estendia a mão, assim, para mim. Estendia a mão para mim, né? E eu dava a mão para ele. E aí, ele olhava para cima, né? E falava para a pessoa que estava em cima, assim, Ajuda ele, fulano. O nome da pessoa eu não me lembro. Não consigo me lembrar. Mas ele falava o nome de uma pessoa. Ajuda ele, fulano. E aí, eu olhava para o alto. Havia um buraco, assim, no ar. No ar. Estava próximo de mim. Não estava muito alto, mas estava próximo. Assim, um buraco. Bem redondinho, né? E, de repente, daquele buraco saiu uma mão, amados. Saiu uma mão e um braço. E aí, aquela mão... Eu via perfeitamente a mão. Era uma mão grande. Uma mãozona mesmo. Uma mãozão. Não era coisa pequena, não. E aquela mão segurava na minha mão e me puxava, zup, para o alto. Interessante isso, sabe? E me puxava. E nisso que ele me puxava, eu fechava os olhos, né? E quando eu abri meus olhos, eu abri meus olhos quando eu sentia meus pés pousarem no chão. Esse lugar que eu estava indo era uma igreja. Olha só, é uma igreja diferente. Porque não é igual a nossa igreja, que tem paredes e é fixa no chão. Essa igreja, ela estava no ar, no céu, né? E não tinha paredes nenhuma. E quando eu chegava lá dentro, eu via uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. As pessoas ali juntas, todas juntas. É uma multidão. E não tinha paredes nenhuma. Sabe? Assim, algo glorioso, né? É fantástico. E eu ficava olhando ali. Então, assim, acabou meu sonho. Era por volta de 4 e 40, por aí. Eu sei porque eu fui lá pra dentro e tomava uma água e o relógio estava batendo 4 e 40, mais ou menos. Então, eu acordei dando glórias a Deus com uma alegria, né? Uma alegria. Eu via uma mão me puxando, uma mão. Tinha um oceão me aguardando a entrada e ele dava ordem pra aquela mão me pegar. E a mão me pegava e me levava pra lá. Lá pra dentro, lá pra cima. Coisa gloriosa, irmãos. Então, assim, o Senhor tá me dando sonho atrás de sonhos, né? Algumas pessoas podem perguntar, podem pensar, Ivano tá tendo muitos sonhos. Mas o que eu posso fazer? O Senhor está me dando esses sonhos. José tinha sonhos, tinha sonhos. E os irmãos falavam, ele é um sonhador, né? E o Senhor tá me dando sonhos também. Só que os meus sonhos são pra me avisar, pra avisar as pessoas que Jesus está vindo. Jesus está pertinho. Ele vem a qualquer momento. E eu tô acreditando que já estamos nos dias próximos dele vir. Dias? Nós estamos a dias da vinda de Jesus. Então, é motivo da gente se alegrar muito, sabe? De esperarmos com alegria isso. No sonho passado, o último que eu tive agora recentemente, nós estávamos sendo guardados no lugar. E nesse sonho de hoje, eu terminava a minha jornada. Porque eu andava por aquelas pedras todas, difícil a caminhada. E aí, eu chegava no final, porque havia morro de um lado e da frente não podia passar. Mas tinha aqueles dois anciãos ali, como que estivessem me esperando. E um deles me dava a mão, o homem me dava a mão, e falava pra pessoa de cima me pegar. E aquela pessoa estendia o braço e a mão, que era a mão grande. E ela me estendia e me puxava lá pra cima. E me puxava rápido. Não era devagarzinho, não. Não fazia esforço nenhum. Na vida real, se isso fosse na vida real, eu ia tentar ajudar. Eu ia colocar os pés em algum lugar. Tentar ajudar pra dar um impulso. Pra ajudar a pessoa que estava me puxando, né? Mas no sonho não, ele me puxava com uma outra qualidade. E o meu corpo subia, subia, sim, num piscar de olhos. Então, essa coisa de eu fechar os olhos, pode estar inserida aí a palavra de Deus que diz que vai ser num piscar de olhos. Nós vamos ser levados num piscar de olhos. E eu era levado assim, eu fechava os olhos, quando eu abria, eu estava lá em cima, naquela assembleia universal dos santos, lá em cima no céu. É pra essa igreja que eu ia. Glórias a Deus, amados. Glórias a Deus. Estamos muito próximos, muito próximos de ir embora. O Senhor está só me avisando. O Senhor está só me mostrando isso. E a cada dia, mais e mais, eu tenho certeza que estamos muito pertinho de ir embora. Que o Senhor Jesus, a todos nós, abençoe. Abençoe você. Glórias a Deus que nós somos escolhidos. Nós estamos indo embora pra casa do Pai, né? E se você ainda não aceitou Jesus, faça isso urgente, mas urgente. Aceite Jesus pra você não ficar aí pra trás, ok? Seja esperto. Abra seus olhos. Não deixa passar essa oportunidade que o Senhor está te dando, né? Se você está vendo esse vídeo. Aceite Jesus urgente. Chame Ele pra ser seu Senhor, seu Salvador. Porque Ele veio a este mundo pra isso, pra salvar nossas vidas. Pra salvar você também. Amém? Que todos nós sejamos ricamente abençoados. E vamos aguardar esse dia que está bem próximo. Que Deus nos abençoe. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se com sua boca você confessar Jesus como seu Senhor. E em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então faça essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida e o meu coração. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Eu quero que Ele venha na minha vida e no meu coração. Perdoe todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Obrigada, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. 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 Amém.